Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. O episódio de hoje pode ser muito bom, muito ruim, vamos ver pra onde ele vai. Eu quero usar hoje, né, esse episódio como registro do meu ano de 2020 com filmes, né? Eu fiz posts lá no nosso Instagram, o arrobafilme.da.semana, mas eles são mais sobre melhores do ano, daí eu acabo ficando com medo de me repetir muito. No episódio de hoje eu quero falar das minhas estatísticas, relembrar algumas coisas e bolar metas pro próximo ano, beleza? Antes, só um pequeno parênteses, eu não vou fazer episódio de retrospectiva de leituras, porque eu sempre comento de tudo nas atualizações de leituras que eu faço por aqui, então eu não queria ficar me repetindo muito, eu fiz um super ranking nos stories do Instagram, eu acabei salvando nos destaques pra quem vem do futuro, e meio que foi isso que eu fiz, assim, de conteúdo literário nesse final de ano, porque, como eu disse, eu não queria ficar me repetindo muito, e porque eu tinha muitos filmes pra falar. Mas eu quis trazer também algumas estatísticas pra cá rapidinho. Em 2021, dois anos atrás, eu fui descontrolada e li 30 livros, e eu sabia que eu não ia manter essa média no próximo ano, que foi em 2022, então, botei que eu queria ler 20, terminei com 22, então foi isso, bati a meta. E 13 desses livros são escritos por mulheres, o que sempre é ótimo, né, mais da metade deles. Isso que eu não contei os quatro livros da Elena Ferrante, porque ninguém sabe quem ela é, se ela é uma mulher, se ela é um homem, se ela é uma pedra, se é uma inteligência artificial napolitana, né, então, esse número de livros escritos por mulheres pode ser maior se acrescentar a tetralogia napolitana na conta. E eu consegui ler algumas coisas de fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, não foi muita coisa, foi menos que no ano anterior, mas já é melhor que nada, né. O meu top 3 do ano acabou sendo Persepolis, uma HQ, Amiga Genial, Tetralogia Napolitana inteira, mas se for colocar alguma nos primeiros lugares, eu coloco o primeiro livro, por mais que eu acho que eu gostei mais do segundo e do último, eu acho que meu ranking da Tetralogia Napolitana é o segundo, o quarto, o primeiro e o terceiro, mas eu coloco no top o primeiro, porque é mais fácil as pessoas acharem e começarem a ler. E o Castelo Animado, que foi uma releitura, eu gostei muito mais dele relendo do que quando eu li pela primeira vez 10 anos atrás. E, assim, se eu não for contar o Castelo Animado porque é uma releitura, eu colocaria Os Sete Maridos de Avelinho Hugo, que também foi uma leitura muito boa, que é um livro muito amado por todos, então esse foi meu top 3, mais ou menos, leituras do ano passado. Eu só li um livro que eu não gostei, que foi um de nós estar mentindo, então, de 22 leituras, 21 foram boas, ao mesmo tempo que poucas eu amei, assim, tirando esses três que eu falei, quatro, né, que eu falei, os outros eu gostei bastante, mas não foi aquele negócio de amor, sabe? Ao contrário do ano passado, ano retrasado, aliás, que eu fiquei um pouquinho mais obcecada com as coisas. Então, teve essa diferença aí nesses anos, os dois últimos anos que foram os anos mais relevantes de leituras pra mim. Sobre séries, eu vou fazer um episódio só sobre elas, talvez saia semana que vem ou na outra, em algum momento vem aí, então aguardem que lá eu falo tudo, até porque eu não preparei nada aqui pra hoje sobre isso. Vamos agora falar de filmes. Tem uns cinco anos que eu comecei a usar o Letterboxd, e com isso eu comecei a ter um controle maior sobre o que eu assisto. E desde essa época eu tenho a meta de ver 100 filmes todo ano. Tava até essas semanas vendo as minhas listas dos anos anteriores, teve um ano que eu terminei com 50, o outro 53, eu sempre ia gradualmente aumentando, até que em 2021 eu terminei com 64 filmes vistos. Eu acho que foi um ano que eu já tava com o podcast, eu já fiz essa retrospectiva pra vocês, e então já tem registro disso. Agora, ano passado eu consegui superar absolutamente todas as minhas expectativas, e terminei com 132 filmes inéditos assistidos. E olha que tem dia que eu tô chorando, porque eu não sei sobre o que eu vou escrever essa semana no podcast, né? E olha, gente, 132 filmes, é tipo quase 10 por mês, na verdade eu acho que dá mais de 10 por mês, são 12 meses. Não sei fazer conta, gente, mas enfim, dá muitos por mês, foi assim, excelente. E três coisas me ajudaram a manter esse número alto. Primeiro foi a parceria com a Fílmica, que é um streaming que eu já conhecia, eu já namorava o catálogo, desde que ele se chamava Submungam Plus. Ele tá cheio de filme diferentão, e que você não vai achar em nenhum outro lugar. Daí, como surgiu essa parceria, um abraço, Grace, um abraço, pessoal da Fílmica. E aí eu precisei assistir muitos mais filmes de lá, né, pra criar conteúdo, pra fazer valer essa confiança que eles botaram em mim. E daí, outra coisa também que surgiu esse ano, foram as cabines de imprensa, que também exige uma dedicação extra, e aqui era uma coisa que não dava pra eu escolher o dia. Não era um negócio, ah, eu vou chegar em casa e vou assistir filme e tal, não. O dia da cabine é o dia da cabine, você tem 24 horas pra assistir esse filme, e é isso, você tem que assistir esse filme, porque a gente concordou com isso, né? Então, com isso eu assisti muito mais coisas também que eu normalmente talvez não assistiria. E a terceira coisa útil foi criar metas pequenas. Eu queria ver 10 filmes que foram lançados antes do ano que eu nasci, 10 anos que não fossem em inglês nem em português, 10 filmes nacionais, eu queria cumprir os 52 filmes por mulheres, mas tudo bem se eu não cumprisse e visse só metade. E no final eu consegui cumprir todos esses, inclusive dos filmes internacionais, 10 foram só os franceses, eu vi muito mais que isso, e eu fiquei muito feliz de ter conseguido cumprir essa meta. Ao todo foram 16 filmes nacionais, boa parte deles eu acabei vendo nas cabines, mas tem outros excelentes que eu acabei assistindo por conta própria, que já estavam na Melissa fazia tempo, como os excelentes O Lobo Atrás da Porta e Deserto Particular. Os dois estão na HBO, se não me engano. Eu falei dos filmes internacionais, entre aspas, e eu consegui ver 47 filmes que a língua principal não é nem o inglês, nem o português. Mas assim, alguns filmes que estão em inglês não são do eixo Hollywood-Estados Unidos, eu acabei vendo algumas coisas da Austrália, algumas coisas da Nova Zelândia, consegui diversificar um pouco a minha paleta. Ao todo foram 26 países diferentes de filmes que eu assisti, pelo menos um. Teve alguns países que eu literalmente só vi um filme, mas tiveram outros que eu vi vários, que nem filme francês, que eu vi uns 10, eu acho que eu vi uns 5, filme alemão, e assim vai. Da meta de ver filmes mais antigos, entre aspas, eu sempre considero filmes que foram lançados antes do meu nascimento, que é 1992, e eu consegui ver 15 filmes que se encaixam nesse requisito. Essa estatística eu esperava que fosse um pouco mais alta, mas também não foi uma grande meta minha procurar filmes mais antigos. É uma coisa que eu quero fazer mais esse ano, ver um pouco mais de clássico, que esse ano eu falei um pouco, a maioria dos filmes que eu vi foram lançamentos recentes, assim, coisas de no máximo 10 anos atrás. E de todos esses 132 filmes, o saldo foi bastante positivo. Teve uns 5 filmes que eu detestei, uns 15 que eu achei qualquer coisa de um jeito meio ruim, porém, né, 132 filmes, foram 20 que eu não gostei tanto. Então, teve 110 filmes que foram pelo menos legais, assim, mesmo que eles não fossem grandes coisas, alguns meio bobos, mas que eu no mínimo gostei, não achei uma perda de tempo. Eu acho esse saldo excelente. Eu sou um pouquinho mão de vaca com as minhas notas, mas eu distribuí muitas que eu considero de média pra boas, né, que é de 3 estrelas e meia pra cima, né. Então, só pra vocês terem uma ideia de como foi a minha distribuição de notas. Eu só dei 5 estrelas pra 5 filmes, que foram No Ritmo do Coração, o filme que ganhou o Oscar ano passado. Turma da Mônica Lições, que é o melhor Turma da Mônica desse ano. Amor à Flor da Pele, que é uma obra-prima. Pequena Mamãe, que também é uma obra-prima. E o filme Sensação do Momento, que é tudo ao mesmo lugar, no mesmo tempo. Não sei se falei certo. Eu não gosto de títulos muito grandes, porque eu acho confuso, principalmente quando tem muitas palavras que se repetem ou são semelhantes, que eu acho que cada hora eu falo o título desse filme de um jeito, e nenhuma vez tá certa. E não tem uma abreviação ainda que pegou na galera, então tem que ficar falando toda hora, esse nome inteiro cumprido. Mas enfim, gente, o filme é excelente, assistam. Eu dei 4 estrelas e meia pra 7 filmes, e nenhum deles eu sei muito bem porquê. Porque alguns eu arrenodaria pra cima, e outros pra baixo. Por exemplo, quando eu terminei Agora Seremos Felizes, que é o Meet Me em Saint Louis, é uma cabine do Belas Artes Lacarte, então é um filme de 1940 e alguma coisa. Assim, eu terminei esse filme emocionadíssima, eu falei, gente, eu amo o de Hollywood, eu amo o Technicolor, eu amo a Judy Garland, mas como tinha, sei lá, uma coisinha meio... elemento da época meio machista, eu falei, não vou dar 5 estrelas, vou dar 4 estrelas e meia. Hoje, olhando, talvez 4 estrelas estaria suficiente. O filme é bom, mas eu tava um pouco emocionada. Ao contrário disso, eu dei 4 estrelas pra Titani, porque eu terminei o filme muito confusa, eu fiquei, acho que um dia inteiro, olhando pra parede, pensando no filme, e hoje, eu acho, ele me abre a prima 5 estrelas, mas na hora eu dei 4, e... enfim... a gente tá sempre mudando, né? Falando em filme 4 estrelas, eu dei essa nota pra 42 filmes. E assim, gente, 4 estrelas pra mim é uma nota excelente, é um filme que eu gosto, pra vários deles eu dou coraçãozinho. Por que eu não dou 5? Não sei. Eu comentei que 3 estrelas e meia era uma nota ok pra mim, e eu dei essa nota pra 48 filmes. Um filme que acaba tendo essa nota, ele preenche alguns requisitos. Ele pode ser algo divertido, mas com uma técnica não tão boa, ou algo com uma técnica excelente que talvez não tenha me pegado completamente, ou uma coisa que a ideia é mais legal no papel do que na execução, um filme que talvez tenha seus problemas, mas que eu tive uma boa experiência. Então, é uma nota que tem muitos nuances, muitas camadas, ela pode parecer ruim, né? Porque é ruim quando você dá 7 pra um filme que você achava que você ia dar 10, mas também é bom você dar 7 pra um filme que você achava que ia ser 5. Então, tem tudo isso, eu ainda acho 3 estrelas e meia uma boa nota. Às vezes, quando eu vou falar deles aqui, ou no Instagram, eu acabo arredondando pra 4 estrelas pra ficar mais bonitinha nas artes. e tá tudo bem com isso. Algumas eu arredondo pra baixo e algumas pra cima, depende da minha emoção com o filme, mas tiveram vários filmes que eles meio que entraram aqui, que é uma nota intermediária, mas mesmo assim, de filmes que eu gostei, mas que eu ainda tenho algumas questões. Pra vocês terem ideia de filmes que estão com essa nota na minha listinha, temos A Filha Perdida, que é excelente, mas tem alguma coisa ali que não me agradou 100%. Tem também Beco do Pesadelo, que eu achei uma galhofa divertidíssima, porém previsível e um pouco fraca perto dos outros trabalhos do Del Toro. Tem também Identidade, que tem uma estética e um controle técnico perfeitos, mas a história me perde um pouco, principalmente da metade pro final. E Speed Racer, que é uma overdose de cor e diversão, mas que tem uma hora que cansa. E vários outros, e assim vai, gente. Muitos filmes com pensamentos assim, que eles acabaram ganhando 3 estrelas e meia. Na parte de 3 estrelas, começa Um Limbo, e tem 24 filmes nesse momento intermediário. Porque tem filmes que eu realmente gostei, e eu acabei dando 3 estrelas, porque é meio bobo e divertido, como Morte, Morte, Morte e Rosaline, que dá pra falar que os dois são meio bobos e divertidos, sendo que são completamente diferentes. A vibe, a história, e tudo nesses filmes. Mas eu também dei essa nota pra alguns filmes que eu não gostei muito, como Você Não Estava Realmente Aqui e The Bling Ring, que são filmes que eu admiro a técnica, mas eu achei a história chatíssima e não consegui gostar. Mas mesmo assim, eu não achei eles ruins o suficiente pra dar uma nota menor que 3 estrelas. Então, tem essas nuances, essas camadas. Gente, a vida é muito mais que uma nota de letterbox. E aí, se vocês estão fazendo as contas, eu espero que essa conta esteja certa, porque eu não fui fazer a prova, mas tá faltando 5 filmes que foram os que eu detestei. E aí eu dei notas que vão de 1 estrela a 2,5. Tem uma tendência, que eu acho que não é só minha, eu acho que talvez seja de todo mundo, que é, num ano, assisti muitos filmes que foram lançados naquele ano e no ano anterior também. E em 2022, eu acabei assistindo 54 filmes que foram lançados comercialmente no Brasil naquele ano. Assim, quando você abre o letterbox pra ver, muitos filmes estão marcados como o do ano anterior ou até mesmo 2019, mas foi em 2022 que eles chegaram no Brasil, seja no cinema ou no streaming. E eu não tô contando o festival, porque festival não é circuito comercial. Por que isso? Tem um motivo de que geralmente algumas coisas demoram um pouco pra chegar aqui no Brasil. Isso é relativamente normal, não era pra ser, mas é, principalmente quando já é, atrasa um pouco quando é coisa de Hollywood. Quando é de fora de Hollywood, gente, senta e espera, porque olha, vai demorar. E a pandemia também atrasou muita coisa. Tem muito filme que tá engavetado faz alguns anos aí e só foi lançado no circuito esse ano. Então, eu acredito que teve um número um pouquinho maior de lançamentos, principalmente de filmes menores, assim. Vamos ver como que vai ser esse ano. Mas eu não vou falar dos lançamentos aqui agora, porque eu vou fazer um episódio só sobre eles, falar um pouco mais dos filmes que eu assisti esse ano, que são lançamentos do ano, que talvez seja uma pauta mais quente. E eu vou falar do meu top 20 filmes que foram lançados em 2022. Aí eu falo brevemente sobre cada um deles, mais ou menos no mesmo esquema do episódio anterior, de ranqueando cabines. E como eu vou falar dos lançamentos no outro episódio, eu queria falar brevemente de alguns destaques do meu ano, que foram filmes que eu assisti ano passado, mas que eles têm outros anos de lançamento, mas que eles me marcaram. Vou falar muito brevemente só de alguns, porque que nem eu falei, 132 filmes é muita coisa, né? Então, vamos lá. Teve Amor à Flor da Pele, que é um filme amado pela comunidade cinéfila, e eu finalmente entendi esse amor, ele se tornou um grande favorito meu, eu até fiz um episódio só sobre ele, que é o episódio 108, ouvi lá pra saber mais. Roma Cidade Aberta é um filme que eu já tinha estudado, eu tava ciente da importância dele, mas eu sempre me sentia um pouco intimidada por ele, eu sempre me sinto intimidada por esses filmes mais antigos e mais importantes. Aí eu acabei assistindo ele meio que num surto que eu tive, e eu adorei, gente, esse filme é muito, muito, muito bom, muito bem construído, ele é importante por um motivo, e eu adorei entender porquê, assim, eu já tinha estudado, eu já sabia porquê, mas quando você assiste de cabo a rabo um negócio tranquilo, sem estar com aquela coisa de ficar analisando o tempo todo, é muito bom também. O piano da Jenny Campion, eu vi mais pro final do ano, tá mais fresco na minha cabeça, ele é lindo, ele tem várias camadas pra interpretar, foi uma experiência excelente, eu fiquei muito feliz de ter assistido, e eu tô planejando fazer um episódio sobre ele, muito provavelmente agora nesse começo de ano, e aguardem que vai vir aí. Assisti também uma equipe muito especial, que é um filme pouco falado, difícil de achar, mas ele foi muito à frente do seu tempo, ele é outro filme do ano que eu nasci, e eu achei ele muito divertido, ele inspirou uma série que tá na Prime Video que eu ainda não vi, mas tem tudo pra ser boa, porque o filme é muito bom, então, né, vamos aguardar. Também assisti Headers, ou Atração Fatal, aqui no Brasil, é uma comédia adolescente meio sombria, que nunca chegou direito aqui no Brasil, ela nunca foi muito relevante aqui, mas lá fora ela é muito celebrada, ela é muito referência em outras obras adolescentes, e eu achei legal finalmente entender algumas piadas, sem falar que tem a I Wanna Rider fazendo adolescente emburrada, e assim, eu assisti esse filme dias depois de ter terminado Stranger Things, onde ela é uma mãe, e aqui ela é uma adolescente, então, é muito engraçado ver como o tempo passa, né? Outro filme da Jenny Campion que eu vi foi Brilho de uma Paixão, e nossa, eu amei esse filme, eu amei, eu amei, eu acho que talvez seja o meu Jenny Campion favorito, não, eu acho que eu gosto mais de piano, mas eu amei Brilho de uma Paixão, e também era outro filme que eu tava enrolando muito pra ver, eu só assisti porque ele tava no MUBI, e ele ia sair quando você deixa um filme na sua watchlist do MUBI, e ele vai sair, ele te manda um e-mail falando, ó, esse filme que você quer ver vai sair de Atal, corre pra ver, e foi o que eu fiz, e que bom que eu fiz isso, agora é só uma pena pra mim como criadora de conteúdo, porque eu quero falar desse filme, mas ele tá, eu não sei onde ele tá, se ele tá disponível em algum lugar, mas tá um pouco mais difícil de acessar, então eu fico chateada com isso, porque eu quero falar dele, mas não tem muito onde as pessoas assistirem, então eu fico nessa, eu finalmente assisti o Iluminado, ele virou meu Kubrick favorito, foi toda uma jornada, a gente olhou o livro, foi um grande momento do meu ano, e eu falei sobre toda essa experiência no episódio 133, que também foi nosso especial de Halloween, uma meta que eu tinha esse ano e não cumpri foi ver a trilogia das cores do Christoph Kiloslovsk, né gente, essa galera com o nome é difícil, e eu deixei os DVDs do lado da minha TV para todo dia que eu ligasse a TV eu lembrasse que eu tinha que assistir esses filmes, e eu não assisti, eu guardei os DVDs que eles estavam pegando poeira, mas eu assisti Azul é a cor mais quente, eu ia falar, A Liberdade é Azul, que é um filme muito bom, muito denso, muito pesado, mas que no final tem um rolê da liberdade, né, mas eu acho que eu fiquei um pouco intimidada, não por ele ser difícil, mas porque ele é um filme denso, e aí eu não assisti os outros filmes, vai ficar para o ano que vem. Esse foi o ano que eu tentei dar um pouco mais de chance para o terror, eu não digo mais que é um gênero que eu não gosto, como eu dizia alguns anos antes, mas ainda é um gênero que a gente está se conhecendo melhor, eu acho que eu devo ter visto uns 5 filmes que se encaixam no gênero, talvez até mais, porque né, são várias nuances, eu gostei muito de Titani, e eu gostei de outros também, alguns mais, outros menos, mas um que chama atenção, assim, e é digno de nota, é o Suspiria, o original de 77, não vi o novo ainda, mas eu também quero ver, e esse de 77, gente, eu fiquei muito surpresa, porque ele foi exatamente nada do que eu imaginava que ele seria, eu também não sei o que eu pensei que ele seria, mas assim, o Dario Argento, ele só tinha uma câmera, um sonho, e papel celofane na mão, e foi lá e fez o filme dele, foi um mix de sensações interessantes, e decisões criativas diante da falta de dinheiro e tal, que eu, foi uma experiência boa, Suspiria, mas assim, é um filme muito doido, a dublagem, nossa, horrorosa, mas gostei de ter visto, sabe, entrou pro top 20 do segundo semestre, eu também vi muitos filmes do Cinema Novo Tcheco, eu me sinto muito mais preparada pra ver filmes experimentais agora, e eu até ouso dizer que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes de assistir As Pequenas Margaridas, muito obrigada pelos mimos, filmica, e tem mais, gente, tem muito mais, se eu for ficar falando de cada coisa aqui, eu vou ficar falando até amanhã, então eu vou encerrar agora falando algumas metas pro ano que vem, que na verdade é esse ano que tá rolando, né, eu quero manter os 52 filmes por mulheres, foi relativamente fácil de cumprir ano passado, eu espero que continue sendo esse ano, eu quero tentar os 52 países e 52 filmes, que é a mesma ideia dos 52 filmes por mulheres, mas ver filmes de países diferentes toda semana, eu tô fazendo vários posts no Instagram, meio que justamente pra me ajudar com isso, toda semana eu escolho um país e eu monto uma lista de filmes desse país que tem em algum streaming ou em aluguel digital, isso também serve pra me ajudar, né, quando eu monto esses posts de listas que é só ficha técnica e sinopse, não necessariamente eu vi esses filmes, eu pego um tema, eu pego um país, eu pego um streaming e vejo filmes que chamam minha atenção, que eu tenho vontade de assistir e coloco lá porque eu acho que pode ser uma recomendação pra outras pessoas, né, eu vejo, vocês podem saber que eu vi aquele filme quando é um post de opinião, quando tem alguma coisa que é a minha opinião ali, agora quando é uma coisa mais bruta, mais ficha técnica mesmo, nem sempre eu vi todos aqueles filmes, então esse quadro novo de post é justamente pra me ajudar também, porque ano passado eu nem tentei fazer esse desafio e eu consegui ver 28 países diferentes, vamos ver quantos eu consigo esse ano, mas se eu conseguir metade, eu já fico feliz, porque 52 é realmente muita coisa, aí eu parei pra fazer uma lista e Deus me ajude pra fazer esses posts, porque olha, chega umas horas nos países que fica difícil achar, não nem fica difícil de achar os filmes, mas achar eles em streaming, sabe, porque tem umas coisas que simplesmente não chegam aqui no Brasil, e também tem uma variação desse desafio que é 52 filmes 52 anos, que é pra você assistir filmes de anos diferentes, né, épocas diferentes, na minha cabeça isso parece mais fácil, e também pode ser algo pra me ajudar a escolher filmes quando eu não sei o que eu vou fazer, então eu só tenho várias pequenas metas fazíveis, quando eu não sei o que eu escolho pra assistir, eu meio que vou nas metas e falo o que que tá faltando, ah, deixa eu ver um filme aqui que foi lançado nesses anos aqui que eu não vi nada ainda, eu espero que isso me ajude, e eu mantenho o desejo de ver 100 filmes esse ano, eu não quero aumentar a meta porque eu consegui cumprir ano passado, porque senão eu vou ficar doida, e ah, alguém pode me chamar a atenção na matemática e falar, você fez 3 metas de 52 filmes, como que você vai cumprir eles vendo só 100, olha, tem alguns filmes que eles podem preencher mais de um requisito, então eu não preciso ver 156 filmes pra cumprir esses 3 desafios, entendeu? Não vou ficar fazendo conta de possibilidades, mas sem filmes já fico feliz e o que vier mais é lucro. E vocês, como que tá as metas de vocês? Já criaram, não criaram, vão deixar a vida levar? É que nem eu falei, eu gosto de criar essas metas pequenas e fazíveis, não gosto de vir com nada muito pirabolante, que no começo, quando tava rascunha, esse episódio, eu comecei a vir com umas metas muito doidas, assim, não, eu vou começar a ver filme de tal diretor, quero ver dois filmes de tal diretor, aí eu parei e pensei, falei, não, Larissa, para de ser doida, sabe, porque começou a ficar umas metas muito específicas e eu ia desistir, sabe, então eu criei metas pequenas de algumas coisas fazíveis, quer dizer, os 52 filmes não é tão pequeno assim, mas são coisas que eu sei que eu posso tentar fazer, então a minha recomendação de vocês, para criar metas, é não fazer coisas mirabolantes, é ver o que você já cumpriu no passado e continuar daí, não é porque você viu 50 filmes no ano passado que esse ano você vai ver 60, talvez você veja mais de 100, mas talvez não, mas meio que olhar como que é o histórico de vocês e traçar a meta com base no histórico de vocês, na rotina de vocês, no que vocês acham que conseguem e tal, é legal e conforme você vai superando suas metas, criar outras novas e tal, para sempre ter uma coisa para almejar, mas não cair de cabeça em umas metas mirabolantes tipo, eu vou ler 3 livros por mês, eu estou com a meta de ler 2 por mês, mas eu também não sei se eu vou conseguir cumprir, ano passado eu não consegui, mas enfim, cada ano é um ano, né, e por hoje é só, gente, eu espero que tenham gostado desse episódio, eu espero que não tenha ficado chato, espero que não tenha ficado longo demais, o bruto está enorme, mas tem bastante parte que eu parei para as motos passar e por hoje é só, sigam a gente no nosso Instagram, o arroba filme.dapontosemana, a gente também tem um e-mail para contato que é o podcast filme da semana arroba gmail.com e esse e-mail também é uma chave pix caso queiram colaborar com o nosso trabalho, que é disponibilizado de maneira completamente gratuita na internet, então se quiserem pagar um cafezinho para mim, uma coxinha, a chave pix é o podcast filme da semana arroba gmail.com e até semana que vem com mais retrospectivas, talvez top 20 lançamento 2022, estou sentindo que vai ser esse que eu vim semana que vem, então até lá, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti